As imagens são impressionantes. Um idoso está andando tranquilamente na rua quando um caminhão dá ré e passa por cima dele. Ele foi identificado como Tazinho Francisco da Costa, de 72 anos. Este catador de materiais recicláveis estava no momento em que tudo aconteceu. Isso aí correndo e acenando os braços e gritando e mostrando para ele debaixo do caminhão. Tinha uma pessoa debaixo do caminhão. Aí ele foi e parou. Desceu correndo e tirou o senhor debaixo do caminhão. O acidente foi nesta viela na Vila Concórdia, em Goiânia. Aqui fica nos fundos de um supermercado e os caminhões entram de ré na viela para descarregar os produtos no estoque deste comércio. O idoso ia na mesma direção em que eu estou andando agora e o caminhão vinha de ré. Nas imagens a gente percebe que o motorista realmente não tinha a visão de onde estava o idoso. A intenção desse motorista era colocar o veículo como está esse caminhão aqui agora, estacionado para descarregar os produtos no estoque do supermercado. Só que antes de chegar até ali, o idoso foi atropelado. E por muita sorte, saiu vivo desse acidente. Ele estava deitado sobre via pública, com sangramento intenso, uma grave fratura em membro esquerdo. A equipe realizou o protocolo de trauma, trazendo estabilidade ao paciente e conduziu ele para o rua. A viela em que o idoso foi atropelado é bastante estreita. O descarregamento de produtos por ali é um problema para os moradores. Esse caminhão aqui é difícil demais, muito, muito. Aqui a gente tem um transtorno imenso. E aqui enche de caminhão. O dia todo, para você tirar um carro é difícil, você tem que sair procurando gente no supermercado para vir tirar caminhão da frente. Os moradores disseram que depois do acidente só está entrando um caminhão por vez na viela. Mas normalmente não é assim. Fica uma fila de caminhoneiros esperando a vez deles. Só que agora os caminhões estão estacionados em uma rua de mão dupla, bem próxima do supermercado. E o trânsito vira um transtorno só. Complicado demais, essa viela é muito complicada, muito, muito.